Música Em mais uma iniciativa para qualificar servidores que ocupam cargos de diretorias, o Superior Tribunal de Justiça promoveu o curso Fábrica de Líderes, com o tema Como Motivar Sua Equipe. Que nesses dois dias a gente possa caminhar com os gestores aqui presentes, no caminho dos conceitos de equipe, como funciona a equipe, que esse profissional saiba fazer a leitura da dinâmica do seu grupo, o que ele pode fazer para motivar essa equipe, tanto do ponto de vista de trazer mais entregas, mais resultados, como de criar também um clima, um clima amistoso. Nesta edição participaram 27 profissionais de diversos setores do tribunal. Depois das palestras, os participantes debateram sobre a importância de se promover um bom relacionamento entre as equipes, e com isso, melhorar o ambiente de trabalho entre servidores, independente dos cargos que ocupam. A gente tenta trazer estímulos, dicas, para que os gestores saibam influenciar no comportamento dos seus liderados. Coordenador da terceira sessão do tribunal, Gilberto acredita que um bom relacionamento com a equipe faz toda a diferença no trabalho. A equipe vê que eu estou procurando melhorar e trazer novas técnicas, novas visões para a nossa coordenadoria, para o nosso setor. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti